J.T.V.A. Juntos pela Música de Amor à Música Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me amo Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei e me via Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de gritar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem reponta não Só quero que você se contem De saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o som Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou melhor de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem reponta não Eu só quero que você se contem Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou melhor de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem reponta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que um alvo vazio Que pelo céu Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou melhor de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem reponta não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é melhor que caminhar vazio Mas vocêatha é um novo dia Que eu tenho em mim Eu tenho sim Amém